O Domingo de Páscoa terminou com este acidente na Avenida Tupi, em Pato Branco. O motociclista transitava pela avenida quando colidiu na traseira de uma caminhonete que não estava no local quando nossa equipe chegou. Com a colisão, o motociclista caiu e teve que ser atendido pela equipe do SAMU. Na queda, o motociclista sofreu uma suspeita de fratura no maxilar. Ele utilizava um capacete do tipo aberto que, apesar de mais confortáveis no uso urbano, aumenta o risco de ferimentos na cabeça por serem menos seguros. O motociclista foi encaminhado à UPA para verificar a gravidade da suspeita de fratura e receber o atendimento adequado. A polícia militar esteve no local.